Se você é um seguidor brabo, aquele seguidor que sabe bem o que passa na nossa cabeça, olhando a thumb e o título, e se você segue a gente nas redes sociais, obviamente que você sabe onde eu tô querendo chegar, né não? É, é mais ou menos isso daí, eu vou explicar daqui a pouco e a gente já vai começar essa jornada. Mas antes, eu queria rapidamente, coisa de segundos, relembrar onde tudo isso começou. Na verdade, esse canal, ele tem a meta de ser o maior canal maker de todos. Aquele canal que envolve tecnologia, envolve mão na massa e tudo que for legal de construir, a gente tenta construir. E isso começou principalmente depois que a gente pegou um carro de verdade e transformou em um simulador de corrida ultra realista. Ou até mesmo fez um cockpit inspirado no ultra realista, só que pra quem não queria gastar muito, tá ligado? E aí fez o cockpit ultra baratinho de canos de PVC. Ou então, quando a gente comprou o Maré, que foi esse carro aqui, ó, esse carro aqui é o Maré, mano. Um Maré abandonado e transformou em um Game Room. Então, aqui dentro é um Game Room, conseguimos jogar dentro de um carro abandonado que é um Maré. E hoje as pessoas me param na rua perguntando, Gustavão, tá tudo bem com você? Você tá saudável? Maré não explodiu? Ou então, como tá o simulador de corrida? Tá legal? Tá funcionando? É da hora? Não é? As pessoas lembram desses projetos como projetos icônicos, que ninguém faria. A não ser uma pessoa que bate bem com a cabeça, como eu, por exemplo, que adoro fazer essas coisas. E aí, é justamente isso que a gente quer conversar. O canal, ele precisa de uma nova série. Vocês gostam de série, né não? E como ritmo do canal, temos que ter projetos andando semanalmente. Uma série rolando de construção de algo legal. E o que que é a próxima coisa? Você vai ver depois da vinheta. Então roda a vinheta aí, vamos trocar uma ideia, vamos entender como essa ideia surgiu. E já vamos pôr a mão na massa. Ah, mano, aqui a gente não tá num briga de serviço. Vambora que temos bastante coisa pela frente a partir de hoje. Bom, a ideia nada mais é do que construir um simulador de voo. Isso mesmo, construir um simulador de voo pra jogar Flight Simulator e outros jogos de simulação. Eu sei que tem uma comunidade muito grande que gosta dessa área. Eu, pra ser bem sincero, eu não sei usar a instrumentação de um avião e nem decolar o avião. Diferente de como foi quando a gente construiu o simulador de carro. Porque de carro eu entendo um pouco mais. Eu sei como dirige um carro, agora eu não sei como pilota um avião. E avião já não é dirigir, é pilotar, tá ligado? Já é um outro nível da parada. Só que quando a gente fez o simulador de carro, muita gente comentou sobre o simulador de voo. Gustavo, não, faz simulador de voo. Recebo mensagem até hoje da galera falando, faz simulador de voo. E aí esses dias eu tava no Discord com os meus amigos, batendo papo e tal. Até queria mandar um abraço pro meu amigo Igor. E ele tava lá, dando os comandos no rádio. Que ele ia fazer um pouso em Campinas. Senhores passageiros, vamos fazer um pouso aqui no Galeão. Rio de Janeiro, o tempo, o clima está bom. Nada de turbulências. Aí eu, o que você tá fazendo? Ele, mano, eu tô pousando aqui no Rio de Janeiro, em Campinas. E ele tava pilotando aqui vários aviões, tá ligado? Aí eu comecei a ver no compartilhamento de tela, ele fazendo os comandos, ele pilotando. E eu achei muito interessante, tá ligado? E eu falei, mano, por que a gente não constrói um simulador de voo? O Rafa também começou a pesquisar sobre simulação de voo e o Google começou a curtir, tá ligado? Ele começou a ver a galera brincando, se divertindo, usando, treinando. Porque tem muita gente que usa pra uso profissional mesmo. E eu achei muito, muito, muito da hora essa parada. E eu acho que vai ser muito, muito da hora. Tanto pra gente aprender sobre coisas técnicas, como eletrônica, componentes, programação. Como também pra aprender sobre aviões, tá ligado? Avião é curioso, chama a atenção de todo mundo. Então eu acho que isso é muito divertido. Peguei algumas referências de como eu ia fazer isso. Mano, já tá bem encaminhado, tá? Eu já mostro pra vocês, já chegou algumas parafernálias aí pra gente poder comandar o avião. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu peguei umas referências na internet de algumas pessoas que fizeram simuladores de corrida. De corrida não, é que eu tô ainda preso no Coquipi. De voo. E a maioria deles são simuladores com banco e o painel de instrumentos, com toda a instrumentação de um simulador. Não é nada muito estrutural, né? A galera não cria um avião, mas sim constrói em cima de uma mesa toda a parte de controle desse avião. Então é basicamente um simulador que eu vi na internet, algumas referências e tal, que eu queria também construir. E entender toda essa parte de instrumentação, que pra mim é tudo muito novo, tá ligado? Eu não faço ideia pra que serve metade das coisas que tem num simulador como esse aqui que eu tô assistindo. Eu consigo, a única coisa que é comum pra mim é o banco. O banco é a única coisa que eu sei como funciona. Porque o resto, mano, é muito complexo. Mas eu acho que seria muito legal a gente desvendar esse mistério, mostrar pra galera como fazer, como faz e ir aprendendo junto com essa comunidade, tá ligado? E é justamente isso que eu quero fazer. Construir um simulador de voo. E aí, mano, como ele vai ser, qual nível que ele vai chegar, depende de vocês. O que vocês toparem, se a galera curtir realmente, se a gente tiver uma comunidade grande que goste de participar da ideia, a gente pode ir além, como por exemplo, ter um avião, não sei, quem sabe, né? Um pedacinho dele, pelo menos, não sei. Quem me acompanha nas redes sociais já viu que eu fui atrás de um avião aí. Mas é isso, vamos agora entender o que já chegou, o como a gente pode começar, por onde a gente começa a tocar esse projeto e essa série aqui no canal. Olha o que eu tenho na mão. Aqui a gente não brinca serviço, né, galera? Eu não sei como vai ser essa simulação de voo. Se a gente vai ter um avião de verdade, se a gente vai construir um avião, ou se a gente vai construir só uma mesinha com tudo preso. Tudo depende do que vocês comentarem, do que vocês quererem e do que der pra gente fazer também. Vamos ser realistas na parada. Já fui atrás do avião? Já fui, já fui olhar, mas tudo curiosidade, sou muito ansioso e curioso. Mas não sei como vai ser, tô ansioso e quero ver o que a gente é capaz de construir de legal. Mano, essa é aquela série, Rafa, que os vendedores de Arduino ficam tudo ricos. Na época do Cockpit, você lembra? Os caras mandavam foto pra mim dos vendedores de Arduino cheios dos ouros. Por quê? Porque, mano, a gente pode construir algo complexo, que precisa de muito Arduino, muita eletrônica, assim como foi o nosso simulador de corrida. Mas é uma incógnita, eu ainda não sei. A Logitech fortaleceu com o kit inicial pra gente começar a parada. E, mano, fortaleceram com todo equipamento muito legal pra gente guiar aviões e jatos. A Logitech tem outros itens além desses aqui, como, por exemplo, a parte de painéis, né? Painéis de instrumentos e tudo mais, mas isso eu não solicitei. Falei, mano, vamos começar primeiro, depois a gente vê o que a gente vai precisar a mais. Queria agradecer de antemão a Logitech, mano. Eu, de ontem pra hoje, eu mandei uma ideia de um avião, mandei a foto de um avião e me ajudaram a começar o projeto com esses itens aqui. Então, muito obrigado, Logitech. Se vocês quiserem conhecer todos os produtos Logitech, eles não fazem só simulação, como eles fazem também mouse e teclado, a gente usa muita coisa deles aqui. Muito obrigado e conheça todos os produtos aí na descrição. Tem um link do site deles, entra lá, dá essa força, conhece os produtos. E se você gostar de algum, faz a compra, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, Logitech. Galera, dá essa força aí, é o que fortalece a gente fazer esses projetos malucos aqui no canal. Vamos lá, vamos abrir essa parada. Tô ansioso, mano. Tô bem ansioso, na verdade. Porque é um negócio que é curioso pra mim, eu não sei como funciona. Então, vamos abrir, vamos testar, vamos ver como vai ser. Já tá baixando até Flight Simulator no meu PC e vamos ver qual que é, mano. Vamos ver como a gente vai jogar essa parada, como joga, como decola um avião. Não faço a menor ideia. Esse daqui é o X52 Profissional Rotas. Esse daqui, pelo que eu vi, é o Manche e o Stick, né? Eu acredito que esse daqui é um sistema pra controlar jatos. Nossa, vamos ver aqui. Cara, é bonito, hein, Rafa? E é diferente do que eu tô acostumado a ver. Eu nunca vi uma parada dessa pessoalmente, tá ligado? Nossa, velho. Isso aqui é os adaptadores. Esse é o Manche. Galera, a galera da aviação, se eu tiver errado, não vem me corrigir me julgando. Faz o comentário aí, construtivo, meu parceiro. A gente vai precisar se unir nessa jornada. Você tá achando que eu vou fazer uma parada? Eu não sei como faz. A gente vai ter que conhecer aí aviões. Vamos ter que conversar sobre, vamos ter que trocar experiências. Porque, realmente, trocar experiências é meio estranho. Mas cuidado aí com o que você vai comentar, tá ligado? Mas olha que coisa bonita, mano. Olha isso aqui, Rafa. A aviação é legal, né, mano? É curioso o negócio. Olha, provavelmente isso aqui é o Stick. Eu não sei bem o que o Stick faz, mas eu acredito... Nossa, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Mano, dá uma pegada nesse manete que você vê, Rafa. Ele é... Ah, mano, ele é... Sei lá, é sofisticado. É gostoso aqui, Rafa. Ah, vai sair meme pra caramba disso. Mas é de verdade, a sensação é boa, mano. É muito confortável. Olha o botãozinho aqui do... Nossa, esse é o botãozinho do ataque, tá ligado? Pra mandar logo um míssil. Esse aqui, com certeza, é o controle do caça. E essa é a manete. A manete eu não sei bem pra que que ela serve. Eu acredito que é pra decolar. Mano, é da hora. A aviação é um negócio da hora, né, velho? Olha, só a sensação, ô. A sensação de você puxar uma manete dessa, eu acho que é pra subir, decolar, levar o bico ou declinar o bico, mano. Tem várias palavras também que eu tô tentando aqui me inserir no universo. Mas, mano, é da hora, velho. A sensação da parada é diferente, tá ligado? É muito diferente. Bom, agora a gente já abriu ali uma... Ali é o manche e o... Não, ali é a manete e o manche stick, provavelmente. Que é o sistema de controle de aviões menores ou jatos. Eu não tenho certeza das informações, tá? Eu tenho uma pesquisada por cima e eu quero aprender com vocês. Agora eu tô tentando tirar aqui os pedais. Vamos ver. Olha o tamanho dos pedais. Já quebrei um pedaço dos pedais? É isso mesmo? Mano, olha o tamanho dos pedais. Olha o tamanho, mano. Isso aqui será que serve pra quê? É tipo... Sei lá como isso funciona, mas a gente vai ter que pesquisar, mano. Mas é da hora. Será que é tipo pra pouso ou decolagem de aviões maiores? Bizarro, né? Nossa, é enorme, velho. Eu achei que era pequenininho, mano. É muito grande, cara. Galera, eu já tirei tudo da caixa aqui. E, mano, é muito legal, velho. Por mais que eu não manjo muito, que obviamente eu não manjo, eu não sei pilotar um avião, se largar um avião na minha mão, meu amigo, não vai dar muito sério. Só que eu acho que seria muito legal construir algo com isso, tá ligado? Então essa é a nossa jornada. Bom, temos aqui tudo que você precisa de instrumentação básica pra pilotagem de um avião. A parte de auxiliares, né, que são visores, sensores, switches, esse tipo de coisa, a gente pode usar direto no jogo ou construir painéis, que é o que a gente quer fazer se tudo der certo. Vamos lá, temos aqui o manche. Esse manche é um manche, eu acho que é o mais conhecido, né? Acho que se você já viu um avião por dentro, você já viu um manche. E eu sei como funciona mais ou menos, tá? Se você puxar, vai decolar. Se você apertar, vai descer. Ele levanta e desce o bico da aeronave. Vai ter que ter um vídeo aprendendo a usar cada um dos botões, Rafa. Pra que serve cada função, como decola um Boeing, como pousa um Boeing, tá ligado? Mas tem muita coisa legal, toda a parte de mecanismo aqui dos botões. Tem um visor aqui que a gente precisa entender pra que que funciona. E isso daqui, provavelmente, é acelerador, mas tem três, né? Acelerador, normalmente, é pra ter um só. Por que que tem três? Não sabemos. Vamos ter que descobrir pra que que tem três. Eu já até mandei mensagem aqui pro Patrick. Quem lembra do Patrick? O Patrick é um cara que a gente visitou no Guerra dos Setups. E ele é piloto, então eu perguntei pra ele, pra ele tirar algumas dúvidas. E isso daqui, esses pedais, diferente de um carro que é embreagem, o freio, o acelerador. Isso daqui, provavelmente, é pra algum controle de direcionamento da aeronave, de uma forma mais suave. Algum controle fino pra pouso, acredito eu. Então tem a ver com freio e algum direcionamento de equilíbrio da aeronave. Eu acho, tá? E aqui nós temos os controles pra aviões menores ou jatos, né? Que vocês já viram aquele controle do jato através do manche stick. Que é isso daqui. Que é basicamente o controle mais rápido da aeronave, né? Diferente da aeronave de grande porte, que você tem controles mais suaves. Aqui você tem controles bem mais rápidos. Acredito que assim, é pra isso que eles servem. São dois tipos de controles totalmente diferentes, né? Então a gente vai ter que adaptar um jeito de ter os dois pra qual tipo de avião ou aeronave a gente for pilotar. Mas eu acho que isso é da hora. E a gente já tem aqui um começo da jornada. Daqui pra frente é só pra trás. Só, só. Eu não faço ideia como a gente vai fazer, velho. E aí por isso que eu preciso de comentários. Comenta aí como isso funciona em detalhes. Se você manja, me manda nas redes sociais ideias. Como a gente deve fazer, por onde a gente deve começar, o que é o caminho certo. Porque realmente eu tenho um pouco de dúvidas sobre isso. Só que agora chega de falação. Vamos abrir um Flight Simulator? Rafa, deixa com o pai agora. Deixa com o pai que eu vou decolar a aeronave. Você vai ver só. Deixa eu só montar aqui um setupzinho improvisado. A gente evolui, mas os velhos costumes continuam. Eu não tenho uma mesa melhor do que da mesa de bar. Na verdade eu até tenho, mas a última vez que eu montei na mesa de bar, tivemos sorte. Conseguimos concluir um carro de verdade. Então dessa vez, também vai ser a mesa de bar. Para quem serve isso, mano? É bicicleta ergométrica o bagulho. Irmão, se eu estou no avião. Mão no motor, mão no motor. Mão no motor. O piloto, o piripaque. Tem o piloto para passar mal, para passar mal. Acontece? Aí todo mundo me olha assim. Vocês estão me olhando? Não consigo. Vai cair, vai cair. É inevitável, tá ligado? Então a gente tem que estar sempre preparado, mano. Por isso que eu recomendo você entrar no site da Logitech. Pegar um simulador como esse. Porque se um dia acontecer algo como esse na sua vida. Você consegue se preparar, mano. Você tem que pensar que isso aqui não é só uma simulação. Pode ser uma preparação para a vida, velho. É uma nova skill, tá ligado? Pense nisso. Por isso que eu recomendo a todos. Galera, eu acabei de abrir aqui o Flight Simulator. Isso aqui, existem várias dúvidas aí na minha cabeça. Aí eu perguntei para o Patrick, que foi o cara do ganhar dos setups que a gente visitou. Ele é um piloto de jato da FAB, da Força Aérea Brasileira. E aí eu mandei para ele as fotos do que eu recebi. Ele mandou o áudio aqui. Vamos ouvir juntos. Pô, tá com os equipamentos bons aí já, hein, cara? Vamos lá, esse da esquerda aí que você mandou, a gente chama de manche, né? É onde ocorre o comando realmente. Essa segunda manetada aí que você mostrou, isso daí é manete de mistura, entendeu? São paranaves de pequeno porte, tipo Papatango, Caravan. Eles usam essa manete de mistura de combustível aí, que é essa vermelha, azul aí, que também pode ser utilizada como motor, sendo sempre o da esquerda aí o de potência, entendeu? Só que no teu caso, você vai usar o de potência lá do final, que foi o último que você mostrou aí. Ah, tá. Então o de potência eu posso usar o outro, Rafa. O outro manche, não esse. Aquele do que eu falei que era do caça. O pedal, ele é utilizado para o leme de direção, entendeu? Resumindo, vamos tentar decolar o avião. De algum jeito a gente vai sair com ele do lugar. E eu prometo que eu vou ter que estudar. Se alguém quer me dar uma aula, se alguém manja, mano, eu vou ter que fazer uma aula, Rafa, de aviação, de como decolar, isso aí. Vou ter que aprender, velho. Vamos lá, vamos apertar aqui o botão e vamos fazer o básico. Primeiro fazer o básico. Depois a gente pega as manhas da parada. Vamos logar primeiro, tá vendo? É o básico, fazer o básico. Calma, que eu tô muito concentrado. Eu não consigo fazer duas coisas, cara. É tipo aprendendo na autoescola a dirigir e ter alguém conversando com você. É praticamente possível. Mas eu já descobri, ó. Aqui é os freios, aqui nos pedais. Aqui é o throttle. Tá, então teoricamente eu tenho que posicionar minha aeronave aqui, ó. Freia, diminui, beleza. Parei, consegui posicionar na pista, hein. Agora eu vou precisar decolar. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Eu tenho que me... Tenho que me posicionar. Vamos lá. Ó, então aqui temos os freios e o leme. Freio, leme, os ajustes do leme. Aqui a direção do manche. Decolar é pra elevar o bico, descer o bico. E aqui é a minha potência. Esses outros é o controle de mistura, outras paradas aqui que eu não vou precisar por enquanto. Por enquanto é o básico, tá? Aqui ó, sesninha, de acordo com o Igor é o mais fácil de pousar e decolar. E vamos que vamos. Vou acelerar, vou manter no centro da pista e vambora. Ó. Potência máxima. Mantém no centro da pista. Eu posso manter pelo leme aqui também. Só que pelo leme... O leme é mais agressivo, pelo menos quando ele tá embaixo, tá ligado? Tá, e a hora que pegar a velocidade, que eu precisava saber a velocidade ideal nos painéis aqui, que eu não sei, é decolar. Aí ó, deu ali, vamos puxar e vamos decolar. Toma! Toma, que o pai é monstro na decolagem! Pode largar qualquer aeronave no meu peito que eu dedomino, malandro. Porque ó, isso aqui é tudo questão de treino, né? Nossa, é muito mais sutil. Ontem eu fiquei tentando brincar com o teclado. Ó! Cê é louco, malandro! Aí tem o leme aqui, ó. Nossa, mas o ajuste do leme é mais agressivo. Por quê? Porque provavelmente, nos pedais, o comando dos pedais, ele movimenta o leme lá atrás. E aí você tem um movimento muito agressivo da aeronave. Eu tô falando isso tirando diretamente do meu pensamento, tá? Não é nenhum dado técnico. Então, aí agora eu tenho que subir mais, eu acho. Vou subir mais. Só que agora, o que eu precisava fazer? Eu precisava tomar cuidado aqui pelo seguinte, Rafa. Aqui ele tá falando algumas opções aqui, ó. Que eu precisava saber, eu preciso conseguir saber como identifica no painel de instrumentos aqui os valores, tá ligado? Tipo, ele tá falando ali, ó, que tem uma montanha, que é pra mim subir a tantos pés. E eu não sei pra que serve nada um desses manômetros aqui, tá ligado? Eu não sei qual é o manômetro de altitude aqui, entendeu? Isso que a gente precisa aprender a dominar. A gente precisa aprender a dominar. Ele começa a perder o pão. Aí, agora eu tenho que usar os pedais, ó. Aí, descontrolou, descontrolou no final. Morri de novo. Galera, eu tô tentando, mas é muito difícil. Eu preciso treinar muito aqui pra conseguir fazer um pouso. Eu jurava que era mais fácil. Eu subestimei a todos que ficavam tentando pousar e falavam que era difícil. Eu vou tentar, eu prometo. Mas, por enquanto, eu acho que não é mais... Não é... Não vou conseguir muito melhor do que isso. Eu tô tentando ainda ter a noção do volante, do manche com os pedais e mais aceleração. Como a gente calibra tudo pra conseguir fazer um pouso tranquilo, tá ligado? Mas, por enquanto, não tá muito fácil, não. Comenta aí embaixo dicas, mano, pra tentar me ajudar. Os movimentos, como que a gente faz ali pra conseguir ter essa sensação de descida certinho, bonitinho, com os comandos, sem ter movimentos agressivos, tá ligado? Eu não consigo, mas eu vou aprender. Eu vou ver alguns vídeos no YouTube de como faz. Galera, como vocês viram... É, eu preciso aprender um pouco mais sobre as aeronaves, mas... Vamos lá, a gente vai progredindo, tá ligado? Quando eu não sei... Eu não sei. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu não sei sobre a aeronave. Eu não manjo de pilotagem. Eu tava trocando uma ideia com o Patrick e ele começou a falar pra mim das aeronaves, como cada uma tem o controle específico. Precisa conhecer realmente dos aviões, até o jeito que controla diversos aviões. Então, cara, é legal. Eu acho que é um universo muito da hora pra trazer pro nosso pessoal aqui que não conhece. E pra galera que conhece, que gosta de simuladores de avião, mande de avião. Comenta aí embaixo, mano. E compartilha com teu brother que conhece também. Traz ele pra me ajudar aqui com ideias, como deve ser feito esse simulador. Galera, essa é a parte mais complexa. Nós devemos construir um avião? Devemos ir atrás de um avião? Devemos fazer numa mesa, num simulador básico mesmo, pra aprender? O que que nós devemos fazer? Comenta aí embaixo e a gente tenta fazer o máximo que vocês comentarem. Fechou? Então deixa o like, se inscreva no canal, vai no link aí embaixo, conheça os produtos Logitech. Eu tenho certeza que todos os periféricos, desde a parte de teclado até a parte de simulação, como esse caso aqui, vocês vão gostar. Eu uso bastante os produtos Logitech, mouse e teclado, e é de boa, é de ótima qualidade, de excelente qualidade. E eu tenho certeza que no seu setup vai fazer bastante diferença. Mas acesse o link aí, conheça os produtos e você dá uma baita força aqui pro canal. Fechou? Valeu, galera? Tamo junto. Um abraço, deixa o like, compartilha com teu brother. Comenta aí embaixo, ensandecidamente, o que que vocês acharam dessa ideia. E vamos que vamos. Como eu disse, uma série andando semanalmente aqui no canal, um vídeo semanal sobre a série, e outro vídeo completo sobre outro assunto semanalmente também. Então é nóis, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui! Rafa, agora eu preciso aprender a pilotar um Cessna, mano. Se eu não consigo o Cessna, imagine um jato, imagine um Boeing. Não dá, velho. Tem que aprender.